Oi, eu sou a Michele, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre um assunto que gera muita confusão entre os leitores, que são os gêneros literários, mais precisamente aqueles gêneros definidos pelo Aristóteles lá nos primórdios do estudo da literatura, tá? Deixando claro para vocês que isso daqui não é uma aula sobre Aristóteles, então a gente não vai adentrar no assunto Aristóteles, eu só quero esclarecer aqui com vocês alguns conceitos porque é nisso que este canal acredita, né? Se você inclusive não é inscrito aqui no canal, mas você gosta dessa abordagem um pouco mais aprofundada, que traz um pouco mais de conhecimento para vocês dentro da literatura, fica aqui comigo, se inscreve no canal, essa abordagem é proposta justamente porque eu acredito que essa é a melhor forma de você viver literatura. Se você tem como hobby a leitura, não tem por que não unir o útil ao agradável, não tem por que você não unir o fato da leitura ser uma atividade prazerosa com o fato dela poder te trazer muito conhecimento e muito aperfeiçoamento mesmo para a sua vida, né? Então é isso que eu chamo de unir aí o útil ao agradável dentro da literatura, você aproveitar ela como um hobby, mas também aproveitar as coisas boas que a literatura pode trazer para a sua vida e conhecendo um pouco mais profundamente alguns conceitos, nada tão, né? Assim, você não precisa de um estudo super aprofundado se você não quiser fazer isso, né? Mas conhecendo os conceitos básicos, né? Conhecendo ali as questões mais técnicas, se aprofundando um pouco mais na literatura, você com certeza vai conseguir retirar muito mais dos livros que você lê e vai se apaixonar muito mais pela literatura. Portanto, se você gosta desse tipo de abordagem, se inscreve aqui no canal, fica aqui comigo porque essa é a nossa abordagem por aqui, tá bom? Então, pensando nisso, vamos esclarecer aí quais são os gêneros literários definidos pelo Aristóteles. Pois bem, os três gêneros definidos pelo Aristóteles são o lírico, o dramático e o épico. Começando então pelo lírico. Gênero lírico, ele tá ligado à poeticidade, ele é aquele gênero que ele vai expressar os sentimentos. Quaisquer sejam esses sentimentos, pode ser amor, ódio, frustração, enfim. A intenção do gênero lírico é trazer, através dessa poeticidade, a expressão dos sentimentos. E quem declama o poema, né, do gênero lírico vai ser o eu lírico. O eu lírico é como se fosse o narrador da narrativa, né? E também, como narrador, a gente não confunde ele com o autor, a gente não pode confundir o eu lírico com o poeta. O eu lírico não é o poeta. Mesmo que ele expresse as emoções do poeta, muitas vezes, né, isso acontece, ele não é o poeta. Ele é um elemento ali daquele texto, né, daquele poema para expressar, para declamar aquele poema. Dentro do lirismo, a gente tem alguns subgêneros que eu quero citar alguns aqui com vocês. Então, por exemplo, a gente tem a elegia, que normalmente ele vem com um tom de lamento, com temas mais relacionados à morte. A gente tem o epitalâmio, que são aquelas poesias mais ligadas ao casamento, à união de um casal. A gente tem também o idílio ou a ecogla, né, que são com temas mais relacionados à oculta natureza, a eventos pastoris. Essas poesias normalmente apresentam, inclusive, diálogos. A gente tem também a ode, que são aquelas poesias de exaltação a alguém. Quando essa exaltação é feita para um lugar, né, para um país, por exemplo, ou para uma divindade, a gente chama de hino. E a gente tem também a sátira, né, que usa a ironia para fazer algum tipo de crítica. Daí, passamos a outro gênero definido pelo Aristóteles, que é o gênero dramático. É aquele gênero que ele é feito, aquele tipo de texto feito para ser encenado, para ser dramatizado, né, por isso, dramático. Então, as características principais... é o teatro, né, gente? As características principais desse texto aí vão ser a ausência de narrador, né, a alternância de falas, as orientações com relação ao palco, né, a ambientação, aos figurinos, e as rubricas de interpretação, que são aquelas orientações mesmo para os atores que vão encenar aquela peça. Assim como o gênero lírico, o gênero dramático também tem as suas subdivisões, né, e entre esses subgêneros aí do drama, vale citar aqui, por exemplo, o alto, que é aquela peça satírica que vai buscar fazer, trazer alguma moral, né, normalmente peças de caráter religioso. A gente tem aí o famosíssimo alto da compadecida Doriano Suassuna, né. A gente tem também a comédia, que são aquelas peças que elas vão fazer alguma crítica bem humorada, né, na forma de humor, mas é uma crítica a algum aspecto ali da sociedade. E a gente tem a farsa, que também tem esse aspecto de humor, só que a farsa, ao contrário da comédia, ela não busca criticar nada, é a comédia pela comédia. A gente tem a ópera, que é onde as falas vão ser sempre cantadas, né, e a gente tem a famosa tragédia, né, que são aquelas peças que vão trazer um embate, normalmente, indivíduo versus destino, e vai promover sempre uma catarse, né, que é aquela identificação do telespectador com aquela peça ali, pra que ele, de alguma forma, traga alguma reflexão daquilo ali pra sua própria vida. Agora, antes de falar do gênero épico, quero te perguntar se você já deixou o seu like aqui nesse vídeo, se você estiver gostando, estiver aprendendo alguma coisa, não esquece de deixar seu like, é muito importante pra mim, tá bom? Me ajuda a seguir em frente com o canal, uma forma de você me apoiar, pra que eu continue fazendo vídeos assim pra você, tá joia? Então, deixa seu like e vamos falar sobre o gênero épico, né. O gênero épico, ele é aquele gênero que foi se desdobrando ao longo dos tempos e acabou se transformando na nossa atual narrativa, né. O gênero épico, ele nasceu com aquele formato de narrar feitos históricos ou heróicos, né, e quando ele tá na forma de poema, é o que a gente chama de epopeia. Aí, depois que ele foi se desdobrando, né, e se transformou na nossa atual narrativa, hoje a narrativa, ela não tem mais essa necessidade, né, essa obrigatoriedade de exaltar o herói, né. É o gênero mais conhecido de todos nós e também se subdivide em alguns outros subgêneros que eu já fiz um vídeo especialmente pra esses subgêneros, né. Então, a gente tem o conto, a crônica, o romance, a novela. Como eu já fiz um vídeo só pra esses subgêneros aí da narrativa, eu vou deixar o vídeo linkado pra vocês. Depois que acabar esse vídeo, assiste lá. Vou deixar linkado nos cards e também aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas também vale citar dentro do gênero narrativo, tem um subgênero que é muito importante, que é a fábula. Que são aquelas narrativas que vão trazer normalmente personagens animais, né, e que vão ter uma moral ali no final da história. Quando esses personagens são seres humanos, aí a gente chama de parábola. Bom, gente, como eu falei, eu acho importante trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal pra que vocês, pra ajudar vocês a aprofundar, de fato, a relação de vocês com a literatura. Vocês estão vendo, né, não tem nada de super complicado nisso, né. Eu tô aqui pra te ajudar nesse caminho de aprofundamento, né. Então, mais uma vez, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.